Música 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 Lágrimas e luas se encheram de Titi de sangue, não há mais aqui nenhuma chance Eu já não sou mais o mesmo de antes Fiquei tão vazio, cada dia é mais distante Posso te convencer, então me escute Eu manipulei toda a Akatsuki Veja o meu Jutsu da transportação Você só pode me atingir em outra dimensão Abra o meu peito, não tenho mais coração Tudo que restou foi só escuridão A máscara esconde a revolta de um ninja Da morte eu voltei E nesse mundo eu cansei A máscara esconde a revolta de um ninja